Olá, sou Hugo Vasconcelos e vou apresentar para vocês mais um novo curso que eu terminei de desenvolver que é um sistema de agendamentos de consulta para hospitais e clínicas utilizando o PDO avançado. Então aqui nós vamos aprender a montar o passo a passo desse tipo de sistema, criando essas consultas com banco de dados MySQL, utilizando aí quadro de horários, verificando disponibilidades, fazendo toda a gestão, edição, inserção e deleção das consultas para que você consiga aplicar dentro dos seus sistemas. Então vamos lá, vou mostrar um pouco aqui para vocês do que foi desenvolvido dentro desse treinamento. Basicamente nós temos aqui o painel dos recepcionistas, é onde vai estar cadastrando pacientes, lançando inicialmente essas consultas, porque depois ela ainda depende de um pagamento, de uma liberação para que ela vá para o painel do médico. Então assim, existem alguns processos que nós faremos em outros cursos. O próximo curso, por exemplo, já vai ser o curso do módulo financeiro, que será o painel do... o painel aí, né, da tesouraria, ok? Aqui então o que nós fizemos foi isso. Lembrando que esse curso ele tem quatro módulos, né, até então, eles vão ter mais, mas esse é o quarto módulo e foram três módulos anteriores. O primeiro eu criei o design de sistema, né, o primeiro curso é o design de sistema onde eu fiz todo o sistema, a parte visual, na verdade, dele, toda a parte de templates, tá, aqui para quem não viu, nós temos aqui o acesso, cada usuário tem acesso, por exemplo, ao painel administrativo, nós vamos ter o painel aqui, como eu estou mostrando dentro desse curso, que é o da recepção, né, então aqui vamos ter vários outros painéis até o final. O segundo curso foi o curso de sistemas com PDO, onde eu ensinei a trabalhar com cadastros aqui, fazer todo o CRUD em PDO, utilizando PHP 7. O terceiro foi a JAX, para que você tenha esse tipo de experiência aqui, ó, ao digitar, por exemplo, o CPF, ele não precisa buscar, não precisa dar refresh nada na página, né, ele já consegue trazer aquelas informações, então eu posso selecionar aquele registro a partir daí e trabalhar com ele, da mesma forma que eu consigo verificar disponibilidades, ó, se eu selecionar outro médico, ele mostra já de forma automática, sem dar nenhuma atualização na página, aqueles horários disponíveis, né, posso verificar em datas, então vamos supor que seja amanhã, amanhã eu já tenho uma disponibilidade muito maior, se eu já selecionei o paciente, o médico e a data, eu posso aqui agendar aquela marcação. Aí eu coloquei alguns tipos de atendimentos também, tá, então nós tivemos cadastro de tipo de atendimento e alguns outros cadastros que eu fiz aqui para que tudo isso funcionasse. Então, no cadastro de tipo de atendimento, eu tenho lá, por exemplo, cirurgia, consultas, exames, né, definir os valores de cada uma delas e aqui, então, na hora de fazer a marcação, ele vai selecionar e vai efetivar aquela marcação, né, qualquer data que colocar aqui, ó, é dinâmico, ele vai fazer a busca, tá, e aí ele vai trazer dentro do quadro de horário, se tiver algum horário já ali, é, inserido, todos os horários que estão disponíveis fica verde, todos os horários que não estão fica vermelho, não aceita clicar, né, quando eu clico aqui em um dos horários que estão disponíveis, ele permite com que eu faça essa inicialização aqui da marcação. Aqui na tela de gestão de consultas, ele mostra todas as consultas do dia, então, todas que são do dia 4 estão sendo exibidas aqui, tá, se for aqui, por exemplo, do dia 5, ele vai mostrar, então, é por data, bem simples de trabalhar, eu posso fazer aqui edição, né, trocando o médico, a data ou a hora, de acordo com a disponibilidade, se eu tentar fazer, é, e essas três coisas se combinarem, se esse médico nessa data e nesse mesmo horário que eu estou tentando tiver outra consulta, não será possível fazer agendamento, posso fazer também a exclusão. Ficou bem simples aqui, ficou bem fácil, né, de trabalhar. Além disso, eu tenho o cadastro de pacientes, eu coloquei alguns campos aqui pra nós podermos trabalhar o cadastro de pacientes, mas isso também você adapta depois e insere, né, se achar necessário. Tem aqui a possibilidade também de pegar, né, um paciente direto pelo cadastro. Então, às vezes eu tô aqui com uma tela de paciência, acabei de cadastrar ele, não preciso ir lá na tela de marcações. Posso clicar aqui nas ações, ó, e aí ele já manda direto pra tela de marcação, eu simplesmente seleciono o médico aqui desejado, seleciono um horário e faço aquela marcação ali, né, aquele agendamento para esse determinado paciente. Aqui no painel de administrador, eu só fiz cadastro mesmo de recepcionistas, né, de quem vai fazer, no caso, essas consultas e dos atendimentos. Então, aqui você pode fazer vários cadastros. Às vezes tem vários tipos de cirurgia, cada uma tem um valor, você pode definir tudo isso. Eu não quis desmembrar, tá, mas se você quiser pode desmembrar. Um cadastro somente para atendimento cirúrgico, outro somente para exames, outro somente para consultas, né, tudo isso vai depender muito de onde você for aplicar esse sistema, do que você realmente aí, né, pretende fazer ou do que o seu cliente aí deseja. Então, eu espero aí que vocês acompanhem o curso. Qualquer dúvida, sugestão, pode mandar pra mim. Eu vou fazer ainda outros módulos, tá, porque a intenção é criar um sistema hospitalar, um sistema para gestão de clínica bem completo mesmo. Eu estou pegando ainda algumas dicas dos alunos, tudo aqui que eu vou pegar que é interessante, eu estou já colocando para a gente poder trabalhar dentro do sistema. Então, se der tempo aí, se você tiver alguma sugestão, pode também mandar. Um abraço e até as próximas aulas.